Se você está em um hotel, tenho certeza que você não vai querer pedecer para cobrir sua cama, mas sim CHEAT! Veja agora 5 palavras que se pronunciadas de forma incorreta irão significar outra coisa. I leave in Brazil! Eu saio do Brasil? O correto seria LER! A palavra leave significa sair ou deixar. My uncle burns! O que? Meu tio dói! Essa parte do corpo é ANCLE. ANCLE é TILL em inglês. Excuse me, I like a CHEAP! 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 This is called a CHEAP! CHEAP é barato em inglês. Apesar disso ser um CHEAP, em uma loja peça por um SIM card. CARD, PLEASE! CHEAP! 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 seu like aqui embaixo, que em breve postaremos mais dicas para dar um up no seu inglês. Se inscreva em nosso canal do YouTube e nosso Instagram e ative as notificações. Bye, everybody!